Música certamente, para a descontração total, para o seu domingo feliz. Aqui do Vovó Tatal, nesse dezembro que anuncia a chegada do Natal. Mude Rafa, é com vocês! Música Me pegou de jeito, uma dor no peito. Vê se me esquece, não me liga, desaparece. Eu não sou um brinquedo velho pra você me jogar. Sou bola de meia pra você me chutar. Usa e abuse, depois joga fora. Aprendi que o principal valor da vida é amar. O que você fez, o tempo vai cuidar. Sai da minha vida, que não tem mais volta. Eu não quero mais correr atrás de alguém, que finge que não me conhece, que tá tudo bem. Eu pedi o meu amor e eu me entreguei. De coração aberto, olha só o que eu criei. Me pegou de jeito, uma dor no peito. Vê se me esquece, não me liga, desaparece. Eu não sou um brinquedo velho. Eu não sou um brinquedo velho pra você me jogar. Eu sou bola de meia pra você me chutar. Você é bola de meia pra você me chutar. Usa e abuse, depois joga fora. Aprendi que o principal valor da vida é amar. O que você fez, o tempo vai cuidar. Sai da minha vida, que não tem mais volta. Não tem mais volta. Sai da minha vida que não tem mais jeito Bem feito Muito obrigado a vocês pela presença Obrigado Siqueira, prazer foi todo nosso Não vou me despedir de vocês Que vocês vão encerrar o programa com a gente Vamos falar de uma saudade pra vocês